E aí Como é que é pessoal? Sou o Sanky e trago-vos aqui mais um vídeo da FIVA17 Desta vez vamos tentar fazer aqui uma taça internacional feminina Eu não faço ideia de que isto se trata nem de como é que isto funciona Mas bora lá, não há de ser complicado e vamos perder... Vamos ganhar... ok vamos perder... Não se esqueça de deixar de like, subscrever o canal se não for inscrito, subscrever sim, são uns fanfics né? Bora lá! Eu não sei com que equipa é que é de ir, porque eu sou mau Se calhar vamos com a única de 5 estrelas que está aqui, que é os Estados Unidos É melhor, não, vamos com as suecas, porque as suecas são boas como Alcarazes Só porque eu é que sei, bora Segue, Suécia, hehe Estamos no grupo do México, Espanha e Alemanha Segue, está a andar A carregar, criar, pode ser, o nome, taça feminina, está a andar, bora Vamos jogar em contra ou sem senhora E vamos jogar contra a Alemanha E é para ganhar Let's go, primeiro jogo da fase de grupos Logo pessoal, bora lá Primeiro jogo da fase de grupos Vamos dar a ver se conseguimos ganhar né? Bora Ali Ali Cá Oi, merda Já ia fazer a bosta Vai na ala Isso, bem jogado Estas gajas sabem o que é que eu quero, meu Ui, 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 ui a bola de cone na mama ia perdendo. Bora! A seleção alemã também é uma das melhores do mundo. Mas a Suécia também é muito boa, por isso também não podem ir. A Alemanha é favorita, mas não vamos aqui também deixar as coisas como uma mentira, porque a Suécia também é uma das melhores do mundo. Bora! Se eu conheço alguma das jogadoras, não faço a mínima ideia. Bora! Começo para aí duas ou três jogadoras de Foflini e é muito isso aí. É a Marta, a An Solo e a outra, que eu nem o nome do nome. An Solo, An Solo, An Solo. É a guarda-redes. Vocês sabem do que eu estou a falar. A casa é bem bonita. Vem jogada. Vem jogada. Vem jogada. Vai lá, meu. Você que o cu pesa, mas come on. Sozinha. Ganha! A cobrança bilateral é da Suécia. Nossa! Aqui na frente. Ganha! Não era para essa frente. Era para a outra que estava ao outro lado. Mas pronto. Vais fingir que era PS. É para eu não começar a jazear, né? Pronto, né? Vocês sabem como é que é essa cena. Como é que as cenas funcionam. Ganha! Bem, bom corte. O chão do nariz. Eu não sei porque tem que ser boda com o chão do nariz quando jogo Fifa. Deve ser alergia ao Fifa. Calma. Ajuda a fazer pressão. Isso! Ih! Vai! Vai! Contra-ataque! Isso! É continuar! Vem! O que é que entres? O que é que entres? Vamos ficar de olho! Ah! Pá! Ui! Ia matando a rede. Vamos jogar... Vamos jogar ataque. Ui! E eles estão a arriscar no espaço e eu não consigo tirar, meu! O espaço de todos ali arra... Ai! O espaço de todos ali, meu! Arrasaram os pecinhos das minhas colegas de seleção. Das minhas jogadoras, meu! Eu não consigo cortar, meu! Vai! Calma, calma! Calma! Tira! Ui! Ui! Lá em cima! Lá em cima! Lá em cima na aula! Isso! Bem! Olha! Cagou na bola! Na aba! Na aba! Descendes! Podes fazer quanto tu quiseres! É nossa! Senhora árbitra! Já bem que nem... Senhora árbitra, neste caso! Senhora árbitra... Hum... Estava a olhar para cima... Mas não sei se... Ok! Vou experimentar! Fazer assim... Para mandar as... Ai! Medo! Este passo! Está na aula! Isso! Vai! É que mau passo, meu! Ouve lá, então! Ah! Rebite, hein! Não tem pressa nenhuma para finalizar a jogada! O time vai fazendo a bola... Vai! Vai! As alemanhas parecem que a bola não está a queimar no pé... E as minhas parecem que quando a bola chega ao pé... Queima! Lá em baixo! Isso! Vai! Esta é tua! Sleine! 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 Não! Não é... Não! Ó! Sleine! Olha! Ai, que sorte! Olha o árbitro, a árbitro está com caraças, na sério o árbitro deu um bloco. Isso, bom corte. Isso, 1-2 com o alemão, bora. Senhoras, não é falta? Tá bem, bom corte, bora contra-ataque. 1-2, 1-2, bem jogado. Calma, aí passa a adversária, man. Opa, sério. Estava a ser tão bem jogado, tinhas que fazer burrada no fim. Aí, é boa opção até. Mas as gajas parecem o Barça a trocar a bola, não dá uma hipótese, porra. Vê isto. Não errou um passo, meu. Ganha. Ganha. Não sei se não bateu nela, antes de sair, mas pronto. A árbitro estava ali em cima, não vamos também estar a insultá-la, não é? Ia duvidar. Falca o que xix! Já saiu para o escanteio. Não... Iiu, ii, 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 ii... Por baixo, isso... Calma... Bem... Para ali em cima, bem jogado! Essa é tua, tem que... Fuck, meu. Esta é a Alemanha, meu. A Alemanha joga muito, meu. A Alemanha joga muito, meu. Vamos ver lixados para... Para fazer alguma coisa neste jogo. Vamos ver. Ó, para isto, jogam muito, meu. Ó, trocar a bola não falha um passo, pá. Não falha um fucking passo. Assim torna-se difícil. Aí, bem. E, pá, depois eu falo logo o primeiro. Vai sair para o ataque. Vem. Vem e depois perde a bola. Ah, não apetece. Não apetece levar a bola. Não apetece continuar com ela. Ganha. Vem, vem, vem. Vá lá. Estão nuas, meu. Faço-se a bola, por amor de Deus. Caraças, para indo ganhar ressaltos. Isso. Bora. O que? Falta? Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá um bocadinho inclinado também, mas pronto. Tá bem. Tá bem. Não há de ser nada. Tá bem. Não, 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 não. Grande defesa, meu. Feia como uns porcos, porra. Ela ganhou uma boa chance de passar à frente. Não. Isso. Faça errado. Entregou a bola de graça. Não. 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 Isso. Tira daí, meu. Graças, meu. Primeira parte, não conseguiu fazer nada, man. Impossível. Somos o único jogo que ainda não há gols. Mas também temos que estar a fazer alguma coisa também. Tem que se já defender. Só que ofensivamente elas não estão a dar hipótese, meu. E no make-up? Ó. Não falham um passo até quando fazem passos de merda. Ó. Não falham. Não falham um passo, meu. Isto é ridículo, meu. Passos difíceis, meu. Bora. Não, vamos conseguir, meu. Vamos conseguir, bora. Isso. Vem. Bora. Vai, eu tentei arrematar logo, porque já sabia que ela não ia conseguir chegar lá. Que eu ia cortar a bola. Calma. Calma. É lá, falhou um passo. Não pode. Logo assim vai perder a bola. Vai, atira daí. Meu Deus, parecia a Albinia. Bora. Tira. Queraças. Pega tudo, meu. Isso, bora. A bola perto da linha lateral. Outro ataque. Aqui no meio. Bem jogado. Bora. Bora, time. Bem jogado. Vai, 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 vai. Entra, entra, entra. Ai, é tão lenta. Come on. Vai, vai, vai. Não desiste. Ah, é tão lenta, meu. Eu estava completamente sozinha. E mesmo assim, conseguiu demorar a tendo o suficiente que o cruzamento saiu contra a adversária. Vai, bora. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Arremata. Já demoraste muito, meu. Ao menos fiz o remate. Ao menos fiz o remate. Bora. Ao menos já estamos a conseguir mesmo assim desdobrar-nos mais no ataque. Bora, 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 bora. Remata, 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 remata. Tanto tempo. Remata, 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 remata. Meu Deus, como é tu rematas assim, meu? Isto era lance de golo, meu. Não se podem falhar estas oportunidades, meu. Mas estamos mais perigosas nesta segunda parte. Bora, vem. E aí, meu. Esse domínio. Queres-me explicar esse domínio? Completamente sozinha, sem pressão, ainda por cima. Nada, senhor árbitro. Nada. Não tem nada, senhor árbitro. Que chironas, padre. Que chironas. Calma. Calma. Isso. Calma. Não. Isso. Vem. Bora. Vai. Vai. Isso. Não precisa de alguém na área, pá. Ei! O que é isso? Que passo é esse? Caraças! Tava a gacha sozinha ali dentro da área. Fez-me aquele passo. E a bola tinha que sair. Se esta bola não sai, estávamos 3x1. 3x1! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Ah! Meu Deus! Já saíram da pressão. Esqueça agora. Vem! 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 A sério que ela fica com esta bola? Bom corte! Bora! O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Faltam 20 minutos. Bora! Esta segunda parte é sido nossa. Querem ver que a segunda parte é sido nossa e eles marcam o gol. Ganha! 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 Não! 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 Aí que mó... Mal, Redes! Não... Fuck, fuck... Nanananananananan... Tua! Isto não é volei! Isto não é volei, pá! Ganha! Bem! Bem! Bora, 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 bora! Calma, põe gelo Aí, tu põe gelo demais Vais aí para o banco A minha cena põe gelo era pisar a bola Para passar para o meio O gelo dela foi parar completamente Até deve ter parado o coração Tanto tempo que demorou Bora, bora, bora Estava lenta, vai, isso Aí é que mau passo, meu Estava completamente sozinha A extremo direita Não, não, não Ui, 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 ui 79 minutos Porra, chelico É que supostamente é a nossa melhor, meu Porra Até também esta aqui é muita gira Por isso vai jogar E a nossa, vamos pôr aqui a Rolf também É mais lenta, mas Talvez remate melhor, meu Porra Faltam-nos poder de fogo, meu Ui, ui, ui Ui, vai, vai, vai Ai, que cela ganha ali a bola Vai, 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 vai Ganha essa bola, meu Ganha essa bola Eu vou para o contra-ataque Ganha, ganha Levantou a cabeça e passou muito bem Ii, ui, não brinques Não brinques Aqui, assim Medo Vai pintar ataque perigoso Vai Vai ser nosso Vai ser nosso Vai ser um ataque perigoso Nosso Pior que acho que é Não Não, 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 não Boa saída, bora, bora Não ganhamos o lance, man Agora é só as alemãs a dominar Falei cedo demais Antes em que estávamos a dominar completamente Elas acordaram Ah, já estás a dominar Ai, estás a jogar melhor Acho que é na mercinha de embarcar Então toma lá Não fazes mais nada o jogo todo Bora Bora, 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 bora Não preciso que subas, meu Tanto tempo Tanto tempo a fazer um fucking passe, pá Bora Dá aula Ai, meu Deus Tão lenta Vai, pessoal Abrimos com o empate Não foi mal Foi contra a Alemanha Duas das melhores equipas do mundo 1-0-0, não foi mal Vamos só ver como é que ficou O outro jogo Vamos ver como é que ficou O outro jogo Do grupo Por acaso nem sei quem está no nosso grupo Já nem me lembro Ah, o México e a Espanha Também ficou empatado Por isso, já Assim vamos jogar contra a Espanha E a Espanha empatou a 1 também com o México Nós empatámos a 0 Porque somos muito amados no ataque Mas pronto Pessoal, deixem aquele like Deem aquela subscrição Se tiverem alguma ideia de tática Ou o que é que o airport dos jogadores Digam Não faço a mínima ideia Que é a melhor Além de eu ir já gravar a seguir o segundo jogo Já gravar de seguida Mas para o terceiro jogo Já faço as cenas que vocês pedirem Por isso, grande abraço, pessoal Subscrevam E fui